E o povão veio pra rua no residencial London Park, esta aqui que é a avenida William da Silva Guimarães. E a gente já olha aqui, não precisa falar muito né gente, só mostra a imagem. Não tem asfalto, que é o básico do básico, pra que um bairro comece a crescer. Porque aqui gente, além da falta de asfalto, falta muita coisa. Eles fizeram uma barreira aqui, no início desta avenida, que dá acesso a outros bairros pra fazer um protesto, né? E pra chamar a atenção das autoridades. Aqui todo mundo é morador do bairro, pode falar, levanta a mão quem é morador do bairro. Aqui eu perguntei no início gente, quem já foi assaltado? Quem já foi assaltado, levanta a mão. Olha a quantidade de pessoas, mas eles querem asfalto, porque eles acreditam que com o asfalto o bairro vai melhorar. O senhor, como morador aqui, a principal reivindicação é o asfalto? É o asfalto sim. É o que o menino falou ali atrás, que aí as outras melhorias vêm com o tempo. E a nossa deslocação com as crianças, com a gente mesmo, com os carros, vai melhorar, né? E o senhor tá aqui, o senhor é pastor inclusive, escuta muito a comunidade. O que que eles falam pro senhor aqui? É, a principal carência nossa aqui seria o asfalto mesmo. Nós precisamos de linha de ônibus, escola, creche, segurança. Realmente o setor tá abandonado. Há quantos anos a senhora tá aqui? A senhora foi uma das primeiras? Não, eu fui, eu tenho 11 anos que eu moro aqui e já sofri demais nessa lama pra ir trabalhar. E é muito difícil levantar 5 horas da manhã pra ir trabalhar. A senhora quer levar seu filho pra escola. A senhora tem que ir pra onde e andar quanto tempo? Pra chegar até a escola é uns 4 quilômetros, né? Que é do outro lado, no setor Santos Dumont, porque aqui não tem. Quando um carro quebra aqui, quem paga? Uai, quem paga somos nós, né? Os proprietários. E a senhora acredita que o asfalto, chegando aqui nesse bairro, traz benefícios, outros benefícios? Traz sim, com certeza traz muito benefício. Por quê? Segurança, né? A gente já vai evitar de ser assaltado, com certeza. O pessoal que não tem automóvel, não tem um veículo pra poder transportar, vai ser beneficiário. Então eu acredito que nós precisamos sim. E ó, gente, no meio de todos os moradores aqui, eu vou falar em voz alta pra que eles escutem. Se eu tiver errada, vocês me corrijam, por favor. Porque quem passa tudo isso são eles, tá? E ó, não estão aqui de graça não, viu? São todos aqui, na maioria, donos das casas. Tudo documentado, tudo certinho. Pagam IPTU, água, iluminação pública e de IPTU, alguns pagam de 600 a 800 reais. Eu falei alguma coisa errada? Não! E olha, ele está aqui ao lado justamente, ele falou, eu quero falar também, tem todo o direito. E o que o senhor gostaria de falar? É o seguinte, que com nossos deveres nós cumprem, nós pagamos IPTU, mas nós não temos nossos direitos. Só tem dever de pagar. Não tem asfalto, não tem nada, benefício nenhum. Então, nosso dever, nós estamos cumprindo, pagando IPTU todo ano, vem a cobrança, nós pagamos, mas não tem benefício.